Chegando aí rapaziada, um novo vídeo aí pro canal, queria agradecer aí a todos os inscritos do canal, o canal continua crescendo pessoal, queria agradecer os comentários dos novos inscritos aí pessoal, hoje será um teste aqui que eu queria fazer pessoal, com esses chumbos que eu tenho aqui, não sei se vocês já viram ele, mas que já esses dois aqui são mais conhecidos, se alguém conhece ele, esse é o Redfire, acho que é assim que ele se chama, ele tem essa pontinha fininha, choveu muito bonito, mas bem carinho também, esse outro é o famoso Prometeus, acho que é assim que se chama, que ele tem uma, de plástico, a saia de plástico e a cabecinha de, quer dizer, a cabeça e o corpo de metal, um materialzinho duro pessoal, e esse, se alguém já conhece, chumbinho lindo demais, nunca vi brilho viu pessoal, pessoal, não tenho tanta certeza assim, mas eu acho, como eu não tenho a caixa aqui mais, eu já vendi, fiquei com essas amostras, eu acho que se, ou é hiperdome ou é superdome, da H&N, não subiu muito, rapaz, nunca vi chuva bem acabado, nem compensação pessoal, muito leve, quer dizer, todos os três são leves, mas esses são os mais leves, lembrando pessoal, esses dois eu vou fazer um teste, é, de perfuração, no zinco, material bem durinho ali que eu tenho, e na tauba, vamos ver qual perfura mais, já esse aqui pessoal, eu irei fazer um agrupamento, a 17 metros, tá, lembrando pessoal, esses dois serão, a distância de 10 metros, pra ver onde que eles vão, a perfuração dele, na madeira, e no zinco, tá legal pessoal, é, agradeço aí a todos, o, tá compartilhando o vídeo, tá se inscrevendo, então vamos ao, ao, ao disparo, já já a gente volta aí, lembrando pessoal, ou, irei filmar tudinho aí, pelo, pelo Scopecam, então vamos ver, valeu? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.